Música Onde a nós, gente, a todos mais saúde Felicidade, enfim, e que Deus nos ajude Música Indica o amor, a paz e a liberdade Desesperança e fé é a nossa amizade Com mais amor, fica fácil sorrir Sem amor, pra gente ser feliz Não tem por que sofrer, nós temos pra sonhar Se Deus abençoou Você vai encontrar E assim podemos construir O amor, o bem menor Jamais vai esperar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Lele, 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 lele Oh, 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 oh Onde a nós, gente, a todos mais saúde Felicidade, enfim, e que Deus nos ajude Amor Então, hein, tchau, amor A luz real Com mais amor, a paz e a liberdade Com mais amor, fica fácil sorrir Sem a cor, pra gente ser feliz Não tem por que sofrer, fazemos pra sonhar Não há fronteiras pra voar Se Deus abenço, você vai segurar E assim, podemos construir Um mundo bem melhor Talvez já inteira, eu dei Não há fronteiras pra voar Se Deus abenço, você vai segurar Não há fronteiras pra voar E assim, podemos construir Um mundo bem melhor Talvez já inteira, eu dei Nossa, ela é sã de ferro Obrigado Muita paz, muita saúde Perseverança no amor E na vida sempre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Essa é a nossa mensagem Brinde Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh